eu venho apresentar pra vocês mais um trabalho da amei cosméticos chegou agora a minha caixa uau olha gostei mas eu confesso que eu achei que tava ficando rica mas se continuar as vendas desse jeito com certeza eu vou ficar e eu queria chamar vocês para poder fazer parte eu tô só com uma mão no telefone para poder segurar então vai ser um pouquinho difícil olha que maravilha muito bem embalado olha o carinho que vem olha muito fofo o cuidado deles é muito bom eu quero agradecer também ao vitor gente o vitor me ajudou muito muito ele tá me dando todas as dicas que vocês possam imaginar de rede social de como demonstrar os produtos da amei vídeos tudo e eu vou confessar para vocês que nesse pedido eu fiquei bem confusa porque eu coloquei ao invés de colocar o endereço da onde eu estaria trabalhando eu acabei colocando o endereço de casa né então assim fiquei com muita dúvida sem saber que dia ia chegar direitinho e o vitor ele me deu todo o apoio que eu precisava para falar a verdade não imaginei que eu teria tanto apoio olha que maravilha muito bem embalado tá eu conheci os produtos da amei porque eu comecei a comprar para mim os produtos da amei e eu vou falar para vocês que são perfumes de excelente qualidade sabe aquele que você passa de manhã e sai para o trabalho e por mais que você tenha um dia corrido que você transpire ou qualquer coisa assim você volta com o cheiro dele para casa realmente ele é desse não é aqueles que você usa aí daqui a pouco já não tem mais cheiro nenhum já acabou não tá eu estou vendendo porque eu tive uma ótima experiência com esses produtos e eu vou falar para vocês que quem comprar não vai se arrepender tá são várias fragrâncias essas aqui foram as que vieram nesse meu pedido de agora tá olha são perfumes maravilhosos super recomendo tá e vou deixar para vocês aí no link o telefone os direitinho para que vocês também possam tá fazendo como eu estou fazendo ser um representante da amei ter mais tempo para você ter mais tempo para se cuidar e ter uma ótima renda familiar tá bom conto com vocês dá um joinha aí fiquem com deus e até a próxima